Bom dia, boa tarde, boa noite minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 98 do nosso podcast F1 a todo vapor e hoje nós vamos falar dos pilotos com mais corridas, que precisaram de mais corridas até atingir a primeira vitória da carreira na Fórmula 1. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Vamos aproveitar as férias para estar falando sempre aí de estatísticas, curiosidades. A gente tira um tempinho para estar gravando algum vídeo e produzindo algum conteúdo que seja interessante para vocês. E sem mais delongas, vamos falar aí dos pilotos com mais corridas, que precisaram de mais corridas até atingir a primeira vitória na Fórmula 1. Em sétimo lugar, Nico Rosberg. Nico Rosberg demorou 111 grandes prêmios até conseguir sua primeira vitória na Fórmula 1, que foi no GP da China de 2012. Ele iniciou na Fórmula 1 em 2006 e conquistou 23 vitórias na Fórmula 1. Então ele iniciou em 2006 e foi conseguir a primeira vitória apenas em 2012. Então em sétimo lugar, Nico Rosberg. Sexto lugar, Jason Button demorou 113 GPs, 113 grandes prêmios, dois a mais aí que o Nico Rosberg, até ele conseguir sua primeira vitória na Fórmula 1, que foi no GP da Hungria de 2006. Ele iniciou na Fórmula 1 em 2000. Também demorou seis anos para conseguir a sua primeira vitória na Fórmula 1 e ele conquistou 15 vitórias na Fórmula 1. E também tem um título, tem um campeonato mundial de Fórmula 1, assim como o Rosberg. O Jason Button é campeão mundial da Fórmula 1 e o Nico Rosberg, sétimo lugar que eu mencionei anteriormente, também é campeão da Fórmula 1. Quinto lugar, Jarno Trulli demorou 117 grandes prêmios, até conseguir sua primeira e única vitória na Fórmula 1, que foi no GP de Mônaco de 2004. Ele iniciou na Fórmula 1 em 1997. Demorou muito também para ter sua primeira e única vitória na Fórmula 1, mas foi em Mônaco. Então tem que dar essa moral aí para o Jarno Trulli. Quarto lugar, o brasileiro Rubens Barrichello. Demorou 123 grandes prêmios, até conseguir sua primeira vitória na Fórmula 1, que foi no GP da Alemanha de 2000, em Hockenheim, debaixo de chuva. Aquela vitória fantástica do Rubinho, que ele optou por continuar com pneus slicks e foi sensacional essa primeira vitória do Rubinho na Fórmula 1. Ele iniciou na Fórmula 1 em 1993, demorou 7 anos para conseguir sua primeira vitória na Fórmula 1 e conquistou 11 vitórias na carreira aí na Fórmula 1. Terceiro lugar, Mark Webber. Demorou 130 grandes prêmios, até conseguir sua primeira vitória na Fórmula 1, que foi no GP da Alemanha de 2009. Ele iniciou na Fórmula 1 em 2002 e conquistou 9 vitórias na Fórmula 1, na carreira. Ele também demorou 7 anos para conseguir sua primeira vitória na Fórmula 1. Segundo lugar, foi justamente neste ano aí de 2022, Carlos Sainz demorou 150 grandes prêmios até conseguir sua primeira e única vitória até o momento na Fórmula 1, que foi no GP da Grã-Bretanha deste ano de 2022. E ele iniciou na Fórmula 1 em 2015. Então, o Carlos Sainz demorou 150 GPs para conseguir sua primeira e única vitória até o momento na Fórmula 1. Em primeiríssimo lugar, Sérgio Pérez demorou 190 grandes prêmios até conseguir sua primeira vitória na Fórmula 1. Foi no GP de Sakir de 2020. Ele iniciou na Fórmula 1 em 2011, ou seja, demorou 9 anos para conseguir sua primeira vitória na Fórmula 1 e atualmente ele tem 3 vitórias na Fórmula 1. Essa primeira vitória dele foi de Racing Point e as outras duas na equipe Red Bull, onde ele faz companhia com o Max Verstappen, seu companheiro de equipe. Pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Deixe aí na caixa de comentários, tá bom? Espero que tenham gostado. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos e se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo. Isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus!